Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo novo no canal, certo? Mais um dia aqui nas entregas nos pretinhos, meus parceiros, é isso mesmo, os pretinhos do gelado, vambora! Certo? Se não tá acompanhando lá no Insta, rapaziada, me acompanha lá, arroba o Eric07, beleza? Pra vocês ficarem por dentro das novidades aí que estão acontecendo. E pra quem quiser tá adquirindo aí o pretinho07, o famoso pretinho do gelado, só acessar lá no Instagram, pretinho, com dois O, 07, underline no final, beleza? Provavelmente vai tá marcado lá nos meus stories também, no meu Instagram principal. E é isso, bora pra mais uma rota aqui, rapaziada, de 280 km, mano. Hoje a gente arrumou um encaixe ali pra fazer de farmácia, mano. O parceiro não ia conseguir fazer as entregas lá, passou pra nós. Certo? Então vai ser 280 km que a gente vai rodar hoje aí. Já troquei o óleo da motoca, começando agora com 14.985, e é isso, bora pra cima, rapaziada. Que Deus nos proteja, seja mais um dia produtivo aí, demorou? E é isso, rapaziada. Tô muito feliz, mano, porque é uma nova etapa da minha vida, né, mano? Como eu disse aí pra vocês nos vídeos anteriores, Agora eu vou tá focado mais em vender meus próprios produtos, entendeu? Mano, motinha fraca ou ruim é isso aí, ó. A carreta ia jogar, aí o parceiro não consegue acelerar pra andar mais que a carreta, tá ligado? Por isso que é ruim. Às vezes o pessoal fala, ah, tem uma motinha só pra mim e pra tal lugar, mas, mano... Começa de 150 pra cima, mano. Se o alvo é de 125... Não, tem algumas 125 que andam, né? Eu tô falando ali de... Aquilo lá é uma elite, tá ligado? Uma anel, sei lá. Enfim, mano. Eu particularmente curto uma motinha mais forte, né, mano? Que tem um torque, ó. Vou chegar a 100 por hora, ó. 100 por hora. Vou reduzir. Se liga, ó. Antes de chegar o busão ali, ó, já vou estar a 100 e pouco já, ó. Ó. Aí, ó. Chegou o busão. 103. Na subida, pai. 105, 106, 107. Tá ligado? Então, mano, eu prefiro uma motinha que tenha um torque, mano. Pra mim conseguir se lanchar. Mas é isso. Vamos pra cima. Demorou, rapaziada? Vai acompanhando o videozão aí. Hoje tem uma porrada de entreguinhas aí, mano. Se eu não me engano, vai ser umas 14 entregas aí do freitinho. E também umas 6 entregas da farmácia, beleza? Totalizando aí 20 entregas, se eu não me engano. Isso se não aparecer nenhum encaixe, né, enfim. Mas é isso. Vamos pra cima que Deus nos proteja. Vambora. Já era, rapaziada. Já deixei aqui os bagulho. Na verdade, retirei, né? Deixei. Retirei aqui as entreguinhas que é pra fazer pela farmácia, certo? Agora eu vou lá pra Rua Dúlio, não sei o que lá. Vila Romana. Fazer a entreguinha do primeiro freitinho. Eu tenho que me ajeitar aqui nos horários, velho. Passei o horário pra cliente ali. Aí ela... Falou tudo bem. Só que ela vai precisar sair. E eu me atrasei. O bagulho aqui não é igual a iFuji, tá ligado? Que é a hora que eu começar, tá bom. O bagulho tem que ter um horário, mano, nas rodas, tá ligado? É um aplicativo muito bom aqui que eu tô usando, mano. Circuit. Ele faz a rota pra você tudo certinho. O horário que você vai chegar. O horário que você vai terminar. Enfim, mano. O bagulho é bom. Paga R$50 por meio, mas é bom, mano. R$50 não é nada, tá ligado? Comparado ao serviço que ele adianta. Vou trampar com o motoca aí, ó. Se quiser pesquisar pra vocês dar uma averiguada, é circuito o nome. E hoje vamos trilhar, hein, rapaziada. Vamos lá pro extremo leste, perto de Mauá. Vamos pra aparelheiros, enfim, mano. E agora é uma hora da tarde. Então é só o começo, mano. Vai acompanhando nós aí. Espero que a bateria dure bastante. Certo? E é isso. Bora pra cima, filho. É o pretinho do gelado. Só não acha nas entregas. Vamos pra cima. Pra quem tem dúvida aí, é eu mesmo que tô entregando, rapaziada. Sempre. É nós mesmo, certo? Próxima entrega é Brasilândia, certo? Trilhando de verdade, mano. Vambora. Ih, o amarelo não é vermelho. Ixi, tá vermelho. Tamo chegando, tamo chegando. O número 310. Desse lado, 318, 310. Ó, boa pra nós. Vambora, rapaziada. Próxima entreguinha. Tá gravando? Tá gravation. Próxima entreguinha daqui a 19km. 31 minutos. Vamos pra cima. Essa daqui é lá no Rio Pequeno, se eu não me engano. Avenida Rio Pequeno. Vamos cortar aqui a zona oeste. Aí depois, se eu não me engano, a gente vai lá pra Tabuão, mano. Algum bagulho assim, não sei bem. Mas é isso. Tô tentando ir um pouco rápido aqui, mano. Pra dar uma adiantada, entendeu? Mas é isso, mano. É os primeiros dias, mano. Eu ainda tô me aperfeiçoando aqui no aplicativo, enfim. E eu também vou começar a controlar também a quantidade de entregas, mano. Tipo, eu vou colocar lá o horário que eu quero começar. Dá pra fazer isso, entendeu? Colocar o horário que eu vou começar e o horário que eu vou terminar. E pronto. Só fazer essas entregas. As próximas eu já ir montando outra rota, entendeu? E, tipo, colocar, sei lá, no mínimo 10 minutos, tá ligado? 8 minutos pra ficar em cada parada. Dá pra fazer isso também nesse aplicativo. Aí, tipo, eu consigo ficar dando maior atenção pra vocês, tá ligado? Trocar uma ideia, pá. Conhecer melhor cada um de vocês, entendeu? Por enquanto, eu só chego, dou um salvinho, pá. Até tiro uma foto pra postar lá no Instagram do Pretinho, pá. Entendeu? Mas é isso. Logo menos aí nós conseguimos dar uma atenção melhor pra vocês, meus parceiros. Senão vocês vão achar que eu sou mó desumildão, mas é que o balde é correria, mano. Vocês tá ligado. Tem trampa nas entregas. Tá ligado. A importância de cada minuto pra nós, mano. E é isso. Bora pra cima, demorou? Quem tá comprando aí o Pretinho tá ganhando dois adesivos grátis aí, certo? Tanto da Salmacha como o meu adesivo aqui do meu canal. Então, mano, se você tem interesse em adquirir Pretinho 07 ou os adesivos aí do Canais do Canais, ó lá do canal é só dar aquele bom e velho salvinho. Demorou, meu parceiro? E nós vai tá encostando aí pra entregar. E é nós mesmo que entrega, meus truta. Vocês ficam, tipo, se perguntando Caralho, é ele mesmo que entrega? É nós mesmo. Nós Mano, às vezes eu até atendo, tá ligado? Até respondo vocês lá no Whats. Geralmente é minha mina, mas às vezes quando ela dorme eu pego lá e respondo. Já faço a rota. Ó. Às vezes eu mesmo respondo, eu mesmo faço a rota. Eu mesmo entrego. Eu baguei a correria, tio. Mas tá ligado, rapaziada. É o começo de uma nova etapa aí na minha vida, certo? Eu tô muito feliz, mano. Muito mesmo. Na hora. Vambora. Aí, rapaziada. Número 1564. 1564. X22. Ah, não. É na avenida. Então é aqui em cima. Pega esse macete, viu, rapaziada? Às vezes o GPS indica que você chegou e você não chegou. Aí, ó. Aí você dá uma olhadinha no número da rua pra confirmar mesmo, tá ligado? 1564 é aqui, ó. Fazer a entreguinha de farmácia. Olha aí, rapaziada. Passei ali agora, viu, mano? Lavando o carro. Vou passar, bora, ver se eu tô bom de vendedor. Opa, beleza, amigo? Tá jóia? Dando um talentinho no carro, já tem pretinho pra passar nele aí? Já, já tem já. Já tem já? Se tiver acabando, ó. Pretinho 07. Melhor pretinho que tá tendo aí, viu? Garante um ótimo brilho, longa duração. Apenas 15 reais. Quer levar um, não? Eu tenho 5 litros aí, cara. Ah, já tem 5 litros já? Bacana, bacana. Quando precisar, só acessar lá, beleza? Pretinho 07. Valeu. Oi, chefe. Oi? Como você? Ali da Dona Oeste, lá da Lapa, moldou os perus. É, tudo é lugar, né? É. O negócio é esse, é fazer o corre. É, fazer o corre, né? Não? Tem um fitzinho também, bacana o carro, né? É isso aí. Falou, chefe. Vixe. Eu, como promotor na rua, acho que não daria certo, não. É zueiro. É nada, só não vendi porque ele já tinha, já, né? Se o cara já tem, não faz sentido ele comprar. Mas é isso. Todo mundo que eu belava no carro, se eu tiver com a câmera, eu não vou gravar. E eu negociando. Bora ver se eu desenrolo. E é isso. Bora pra cima. Uau. Vamos pra mais uma, rapaziada. O número é... 131. 9. Nossa, esse número quebra, mano. 15. 115, quer dizer. 111. Calma aí, Totó. Calma aí, rapaz. 85. Vixe. Aí me quebra, hein, mano. O número bagunçado. Tá dizendo que é voltando. Totó tá tirando ali, hein. Calma aí, rapaz. Calma aí. O negócio é esse. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí. Já era, rapaziada. Bora pra mais uma. Agora bora lá pro Parque Pinheiro, mano. Se eu não me engano, ó. Pegar o Rodo Anel. Lá pra Embu das Artes, mano. Campo limpo. 20 km. Vambora. Essa entrega aqui foi pra... Uma cliente, mano. Foi a que eu falei. Que eu me atrapalhei aqui nos horários aqui, viu? Aí acabou que eu falei pra ela que eu ia vir em um horário. Acabei não conseguindo. Aí não ia dar mais pra ela receber. Aí o GPS bugou aqui. O GPS não, né? Aplicativo de rotas. Eita, é voltando. É voltando. Mas então, aí bugou tudo aqui. Acabei vindo. Aí ela não tá em casa. O vizinho dela recebeu. É o que eu falei. Eu tô meio que pegando a mãe ainda, tá ligado? Esse aplicativo aqui, enfim. Tô aprendendo a ser... Como é que fala? Autônomo, de verdade. Micro empreendedor. Certo? Tô aprendendo. Vocês viram aí, ó. Não consegui fazer minha primeira venda boca a boca. Vamos ver quando que eu vou conseguir fazer. Eu vou tentar gravar pra vocês verem. Mas é isso, certo? Bora pra mais uma entreguinha. Essa daqui é de farmácia. De farmácia são seis. Restam cinco, né? E é isso. Vamos intercalando. As de farmácia com as de... As do pretinho. E é isso. Vambora, certo? Duas e quarenta e oito. Tá dizendo que a gente vai chegar lá, ó. Três e... Três e treze da tarde. Na hora desse aplicativo é que ele vai, tipo, atualizando, tá ligado? Os horários, pá. É só você ir colocando aqui, atualizar rota, pá. Aí, como eu tô fazendo? Se você tiver sugestão aí pra mim, mano, pode deixar aí nos comentários, beleza? Mas, por enquanto, como eu tô fazendo? É, eu não consigo passar, tipo, na hora que a pessoa compra, eu não consigo passar um horário assim, exato, que eu vou tá entregando pra ela. Só consigo passar meio que o dia, entendeu? Por quê? Porque eu tô acumulando, eu só saio com cinco entregas pra cima, mano. E tem que ser uma rota boa, né? Porque se for cinco entrega uma nos quatro cantos de São Paulo aí, aí, tipo, não dá pra mim fazer, tá ligado? Porque eu tento deixar o valorzinho do frete bem pequeno ali, mano. Cinco a dez reais, entendeu? Aí se for uma muito longe, dez. Se for uma perto, cinco. Beleza? Eu tô fazendo nesse esquema. Ajuda todo mundo, mano. E tá todo mundo curtindo porque o valorzinho do frete fica barato, tá ligado? E é isso, mano. Aí, beleza, eu vejo qual é a região de entrega, pá. Falo o frete. Aí, depois disso daí, eu coloco aqui no meu aplicativo de rota o endereço. Aí, depois, quando eu falo, pronto, rota tá finalizada. Eu vou lá e coloco pra otimizar rota, tá ligado? Ou roteirizar rota, que fala. Aí, é feito a roteirização da rota. Aí, não reta aqui. E é isso, mano. Aí, sim, depois disso daí que eu vou saber o horário mais ou menos onde eu vou passar, entendeu? Só que nessa, se eu colocar algum endereço a mais no meio da rota, aí já pode mudar os horários, enfim. Já pode mudar totalmente a rota. Enfim, entendeu? Mas é isso. Tá dando certo e é só pegar os macetes, né? Só pegar os macetes e é isso, mano. Meu segundo dia aí trabalhando na minha firma. Meu segundo dia sendo empreendedor mesmo, né? E é isso. Sendo autônomo também, né? Vamos pra cá. É isso mesmo. Vamos pra cima. Já cheguei aqui em Itabuã, rapaziada. Cheguei bem mais cedo do que tava dizendo aqui no GPS, graças a Deus. 3 e 15. 3 e 5, quer dizer. Tava dizendo pra chegar 3 e 15. Conseguimos adiantar um bom tempo aí, né? 10 minutos. Agora vamos ver aqui, 55, 75, deve ser bem onde os parceiros tá brincando. Vou deixar a moto aqui, ó. Já era, rapaziada. Pra vocês verem como é aqui, ó. Eu coloquei em Treg. Desfazer. Isso. Ir. Tá vendo mais ou menos como é que é aí, ó. O bagulho. Só macho. Essa daqui tá pertinho. Não dá até pra gravar aí pra vocês. Passar devagarzinho, né? Pra não sujar a motoca. Deixa eu ver. Pra lá, pra lá, pra cá. Essa tá 1km de distância suave. O parceiro que faz essas entreguinhas aqui de farmácia, ele faz lá pro lado de Sumaré. Sumaré lá, Suzano. Tá ligado? Pra aqueles lados. Aí quando pega umas entregas pra cá, geralmente ele coloca outro motoca, tá ligado? Aí hoje eu acho que esse motoca não conseguiu ir, aí ele passou pra mim. Aí deu certinho, porque aí eu encaixei com as entregas do pretinho, certo? Eu ia, tipo, sair com poucas entregas pra ir fazendo encaixes. Só que aí, como ele passou essa daqui, aí eu já nem vou conseguir fazer encaixe. Aí amanhã eu vou tá fazendo as outras entregas do pretinho lá, do pessoal que tá chamando agora. Certo? E é assim, mano. É assim que começa a nossa segunda-feira. Vamos pra cima, mais uma semana abençoada, se Deus quiser, mano. Coisas boas estão por vir, fé em Deus. Então, macho, diga amém. Vambora. Vambora. só dar de mandar um grauzinho tava treinando direto vou voltar semana passada eu fui segunda, terça e quarta só não foi quinta-feira sexta, sábado e domingo quatro dias sem treinar vou voltar né, tá ligado 131 aqui vamos averiguar 131, 151 171 passou, é aqui ó opa, beleza oi isso obrigado, bora pra mais uma então a pecerica da serra partiu tá certo aqui o GVS? tá nem sei quantas já foram rapaziada perdi as contas tá lá perdi as contas já, não sei se é a não sei se é a sétima acho que é a sétima ou oitava vamos ver assim vambora essa daqui foi de farmácia também essa próxima aqui é de pretinho encaixei mais uma também de pretinho só marcha, vambora correria é corrida, mas é é da hora é gratificante só marcha aí ó, é a oitava e ainda tem mais puta mais dez oito entreguinhas de dezoito só marcha aqui na bolsa se eu não me engano tem mais três eu acho da farmácia o restante é tudo do pretinho graças a Deus vamos sem pressa, tá ligado? o encaixe que eu consegui colocar aqui do pretinho é não fica nem a quatro, nossa é um fitzinho baixo igualzinho meu carai que brisa difícil de ver tá parecido com o meu mas então essa não vai mudar nem vixi é quatro minutinhos desse endereço que eu tô indo aqui já é a próxima já então deu pra nós encaixar suave tem outra também que é pra Guaianazes eu acho que eu já vou fazer agora já porque aí tipo amanhã se não sai nenhuma pra Guaianazes eu já finalizo já né mano então vou dar uma atenção aqui vou ver primeiro quantos pretinhos que eu tenho aqui na bag sobrando pra ver se eu consigo encaixar né tá ligado e é isso, vambora vambora rapaziada agora a gente vai lá pra pra perto do aeroporto de Congonha certo? deixa eu ver se tá na rota mais perto aqui né tá vambora vambora mais uma de farmácia essa daqui foi de farmácia a próxima também vai ser certo? tá pra cima mano tá chegando nesse horário aqui já vai ficando meu pá mano não gosto de fazer entrega muito longe de casa na parte da noite tá ligado e pelo visto nós vamos lá pra Guaianazes logo agora agora não né daqui a pouco vou passar perto né vou passar lá em Arthur Alvim por esses lados aí tem uma aqui que que ela é pra Guaianazes eu tô vendo se eu vou encaixar hoje ou se eu deixo pra fazer outra rota entendeu? esperar ter mais gente pra lá enfim vou ver direitinho tem que ver também o horário né que a gente vai tá passando por lá se não for muito tarde se for uma quebrada suave também e também tem que ver se não é muito longe né porque tem aqui o endereço vai saber a do lado aí nós já matamos essa também pra desviar fiz a entrega aqui da penúltima farmácia certo? agora bora caminhar e dar a última entrega e depois só vai ficar os pretinhos certo? aquela entrega de Guaianazes aí que eu tava falando pra vocês eu vou conseguir encaixar ela ficou meio que caminho tá ligado? é isso mano aí eu tô aqui pensando eu acho que eu só vou fazer entregas de segunda, quarta e sexta tá ligado? e também nos sábados né se tiver bastante pedidos porque aí fica melhor tá ligado? por quê? porque dá tempo de eu vender os pedidos tá ligado? os produtos montar a rota tudo direitinho e me planejar pra sair mais cedo por quê mano? porque no caso se eu for fazer entregas todos os dias quando for na parte da noite mano eu tenho que fazer as vendas né e já tenho que montar aí muitas vezes não dá pra montar a rota porque não teve venda o suficiente tá ligado? tipo sei lá vai é o que eu falei vamos por oito pedidos tá ligado? aí um lá um cá um cá um cá um lá e pá aí fica ruim tá ligado? então é mais fácil fazer entrega de sei lá vinte pedidos mas sair cedo tá ligado? do que fazer de pouco pedido todos os dias e sair tarde porque aí de repente se aparece algum encaixe ou outro trampo pra nós tá fazendo a gente acaba voltando muito tarde pra casa tá ligado? quem sai tarde volta tarde meus parceiros o bagulho é esse entendeu? aí ó tamo chegando aí na última entrega da farmácia beleza? e é isso vou atualizando vocês já era rapaziada a última foi finalizada agora certo? a última da farmácia agora bora meter marcha das pretinhas o pai pra cima tá dizendo que a gente vai chegar aqui na próxima entreguinha quatro e cinquenta e quatro certo? doze km aí daqui agora vou passar mais ou menos aqui pra vocês por onde eu vou tá passando ó vou lá pra Vila Maria agora certo? perto da Moca aí depois vou descer lá pra perto da Vila Carrão depois vou descer mais ou lá pra puta é Jardim Guatemi depois vou passar lá por Guayanazes certo? lá perto de Itaipaulista depois vou subir lá pra Guarulhos perto da aeroporto depois vou voltar ali pro centro de São Paulo lá pro Jardim Brasil deixa eu ver depois vou passar na Barra Funda ali no centro e é isso correria né quatro quatro não vai dar cinco horas quando eu chegar nessa entrega finalizar tudo aí lá pras oito e meia da noite caramba o avião subindo ali que brisa toda vez que eu passo perto do aeroporto eu fico brisando esse dia eu vou viajar de avião mas bem deus é isso vambora só marcha como o cachorro puxando uma bike vamos já era já foi mais uma rapaziada agora estamos indo lá pra frente da Avenida de Canduva certo só marcha 14 km 33 minutos e é isso tá faltando quantas aqui deixa eu ver 14 de 18 14 de não é 14 de 19 tá faltando mais 5 5 entreguinhas 14 15 16 17 18 19 isso mesmo o ruim é que essas 5 são tudo longe entendeu só agora eu achei que o retrovisor do cara ia pro saco não sei porque os caras fecham tanto o corredor mano quando eu tô de carro o bagulho deixa uma espação no corredor tá ligado e é isso vamos de marcha deixa eu ver qual avenida que ainda vai pegar aqui avenida não sei o que Alcântara avenida de Canduva avenida Itaquera enfim só marcha vambora aí rapaziada mais um entregue aí pro parceiro aí ó só um salvinho certo tamo junto parceiro satisfação mano só dá aquela agitadinha antes de usar lá já era certo é nóis mano mandar marcha agora valeu parceiro vambora rapaziada o que é que tá tendo ali escolinha isso aí rapaziada vou fazer uma bugadinha espero que tenha gravado ali a entrega que eu fiz pro parceiro ó uma satisfação cê louco o GoPro tá dando mano essa GoPro Hero 8 acho que não é só comigo ela dá mano várias bugadas velho o bagulho tava piscando aqui achei que tava gravando não tava uma vez sei lá você coloca pra gravar ela para o vídeo do nada enfim mano é foda a imagem do bagulho é bom mas é louco dá umas bugadas às vezes que é foda é isso bora pra mais um essa daqui tá até perto também mais uma aí é do pretinho ou da farmácia farmácia pertinho aqui da entrega que eu fiz do pretinho tamo aqui pela estrada de tapecerica só macho vambora depois não vai trilhar hein rapaziada você é louco ainda vou lá pra perto de Poá Guayanazes fora que já tá ficando de noite eu tenho que começar mais cedo vou ter que tipo meio que fazer as rotas à noite tá ligado e começar de manhã começar antes das meio-dia pra quando for umas 4 horas da tarde eu já ter terminado já tá ligado e se aparecer algum encaixe eu fazer e não ficar muito tarde mas é isso vai dar certo vambora